Olá para você que acompanha a programação da TV Multiplix. A 21ª edição do Festival de Inverno de Nova Friburgo, na região serrana do Rio, acontece no mês de agosto com uma programação diversificada e inclusiva para agradar a diversos públicos, como explicou o secretário de cultura Daniel Figueira. Vamos ouvir. Esse ano vai ser um festival de inverno para todo mundo, então a gente vai ter muita programação infantil, programação teatral, programação musical, música clássica, teremos também ópera, a primeira vez que teremos ópera também no Festival de Inverno, enfim, a gente vai ter uma apresentação que vai ser muito bacana, que é Raul Seixas, o musical que vai acontecer aqui no Teatro Municipal. Então, enfim, está uma programação muito bacana, uma programação bem extensa, vamos dar início no dia 1º de agosto até o dia 12, então serão 12 dias de muita programação bacana. Além de shows musicais, peças teatrais e outras atrações artísticas, a organização também destacou as oficinas que vão acontecer. A gente vai ter oficina de leitura, também estaremos utilizando o prédio do antigo fórum, onde funciona a oficina escola, então teremos ali algumas oficinas, oficina de leitura, oficina de escrita, enfim, a programação entra aí no portal Multiplix, que vai estar a programação completinha lá, e com certeza alguma você vai estar juntamente conosco. Além do Teatro Municipal, outros espaços da cidade também terão atrações. Teremos apresentações aqui no Teatro Municipal, Laércio Rangel Ventura, teremos apresentação no anfiteatro aqui atrás, que é um espaço bem maior, onde comporta 1.700 pessoas, teremos também muitas apresentações na Praça Demerval Barbosa Moreira, e também na Usina Cultural Energiza. O secretário de Cultura, Daniel Figueira, deixou um convite para você que assiste a TV Multiplix. Nós convidamos você a estar presente conosco nesses 12 dias, respirando cultura, respirando arte, enfim, com certeza você não vai se arrepender. Lembrando que para os espetáculos que acontecem no anfiteatro e aqui no Teatro Municipal Laércio Rangel Ventura, e também na Usina Cultural, será necessária a retirada de ingressos, que vai acontecer uma hora antes das atrações. Para conferir a programação completa, basta entrar no site portalmultiplix.com. Kessia Coutinho, para o Multiplix Notícias.